E agora? Terminei a base e agora eu vou subir ele, né? Como é que a gente sobe? Vou fazer desse lado aqui, que daí dá pra todo mundo olhar, tanto daqui quanto daqui, né? Primeiro, eu começo pela parte de trás, ok? Porque é essa linha que eu quero ter. É a linha mais importante do palmeirante, ó, é essa daqui, certo? Então, essa é a linha que eu quero ter. Então, agora, a gente vai usar a tesoura do barão ou a dentada pra quem tiver. Outra coisa importantíssima, tá? Esse cachorro, ele tá sem a guia de girafa. Mas por quê? Porque o Felipe tá aqui. Se eu estivesse sozinho, o cachorro estaria na girafa, sempre. Mas como toda hora eu tenho que sair daqui e eu tenho que ir lá, o Felipe segura por causa disso. Porque eu não posso virar as minhas costas pro cachorro nunca, tá? Se esse pente cair no chão, eu pego uma mão nesse cachorro e eu desço e pego o pente. Porque daí eu sei que nada vai acontecer com ele, tá ok? Então, isso é muito importante pra gente, tá? Então, a gente tá tomando bastante cuidado nessa parte. Mas a parte de manejo, ela é muito importante, ok? E outra, ele tem que ser tosado do jeito que eu vou colocar ele no chão e vai andar. Eu não posso tosar ele assim de rabo baixo, porque ele não vai andar de rabo baixo. Eu não posso tosar ele de cabeça pra baixo, porque ele não vai andar assim. Não é assim que ele anda? Então, é assim que ele tem que ser tosado. Tá ok? Mais uma coisa importante. Se a gente girar, se eu estivesse aqui, como é o caso desse, ele estaria somente voltado pra cá. Se ele mexer pra cá, eu volto pra cá de novo. Se ele mexer pra cá, eu volto pra cá de novo. Se ele virar, eu volto pra cá de novo. Porque eu tenho que mostrar pra ele que é pra cá e ele tem que ficar. Agora, se ele virar pra cá e eu deixar, virar pra cá e eu deixar, virar pra cá e eu deixar, ele vai saber que ele pode mexer nessa mesa inteira. Aí, aquele cachorro que não para e vocês reclamam que o cachorro não está parando. Então, são vocês mesmo que ensinam ele a serem mal criados. Então, vamos lá. Rabo. E por que a gente está usando a tesoura tubarão? pra dar uma parêntia bem natural. Então, vamos lá. Obrigado.